Olá, pessoal! Estamos de volta com a continuação do Pepe Romário. Ué? Não! De novo? Eu nem faço isso! Tive sem querer o porra do print, que inferno! Algum pessoal gosta de menu, né? Olá, Mario. Trabalhando duro. Professor Franklin aqui. Em sua forma e-mail. Eletrônica. Quase que eu li em inglês. É muito provavelmente. Você vai receber e-mails na sua jornada, então olhe seus e-mails rápido. Não. Frequentemente. Eu não tenho nada para dizer além disso. Espero que esteja tudo bem. Ai, que bonitinho! Tira uma selfie. Enfim. Melhor. Vamos ter que voltar. Meter a parrada nos bichos. Voltamos com ela! Vamos fazer ele ficar de barrigo para cima. Isso! Agora? Eu não sei se é a minha placa de captura ou se... Oh, meu Deus! Eu não sei se é a minha placa de captura ou se... Oh, meu Deus! Eu não sei se é a minha placa de captura, mas às vezes parece que tem um drop no FPS. Grande chance é a minha placa de captura mesmo. Aê! Inferno! Troca! Ah, eu fiquei de fazer o teto em todo mundo, né? Eu não esqueci de... Para ficar mostrando pelo menos quanto tem de vida. Eu vou fazer na próxima. Apesar daqui? Rapidinho. Vou aproveitar. Pronto. Pronto. Foi 5 só. Só 5 dinheirinhos. Tá bom. Aqui nada. Será que eu tô voltando a pé, né? Tem como... Oh, caralho, ai que ódio Olha o Rumble, o Rumble tá forte Eu esqueço que o ar é pra cá Eu fico usando tanto o controle de computador Aqui, o único que até agora foi esse Será que vale a pena? Cara, tipo assim, os jogos de Switch não tem Platiners e afins, né? Então eu não acho que vale a pena eu ficar correndo atrás das coisas, tá ligado? Tipo, ah, eu vou pegar todos, 100% Não sei Só pra eu... Item não, caralho Quase que passa direto, e eu tinha apertado, hein? É realmente Se ele perde o... Asa, ele vira um Goomba normal? Pra sempre, hein? Como é que ele nasceu com asa, então? Oh, meu pai do céu, apertei o bap... Para, 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 para Poxa Poxa AUUUUUU AMA LUIGI NUMBER UANA! AMA! SAI! SAI! Chato pra caceta Tá dando 3 de XP Não fica botando contigo não Chato pra caramba É outro chatolinho também Sai Meu Deus Pelo menos consigo guard Pior que o Mario Tá dando 1 de dano Nos bichos Como é que Eu aumento mesmo a potência Porque por enquanto Eu acho que ele é só Com Com badges Porque se eu não me engano Quando passa de livre Eu só HP, FP e BP Acho que é badges Que vão aumentar o dano Quanto mais badges Eu tiver mais dano Pode sair Voltei Falou Oh caralho Pera Senhor Doutor Mario Obrigado por se registrar Com o De Não Senhor Mr. Mario Olha o doutor Mario Ele é o doutor Mario Caralho Senhor Mário Obrigado pelo Direct Mail do Report Seu amigo Frankly Nos Meu Deus Meu Deus Ele não acredita Que ele fez isso Comigo Dá licença Fala com o velho Aqui Oi Tá bom então Mas vem cá Cadê a criança Dá licença Dá pra você vir logo Cadê ele Bom jeito A gente meteu o pé Então Vamos lá Olha o outro Bomboma ali Ah Bomboma Ah Já que fazia Vai ver se eu tô na esquina Só ver Que foi Ok Ok Muito obrigado Com licença Aê Lê Amiguinho Aham Você poderia Me leve com você Oh 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 Yeah Bora 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 Isso Agora você é meu Amiguinho Você dá uma porrada nele E ele vai pra frente Com o casco Exatamente Oh meu Deus Eu tô apertando os botões Errado Aham 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 Tem como eu mexer na party tab né Isso eu acho que foi uma das melhorias Ops Meu Deus É uma melhoria Aham 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 Dá licença. Vai voltar. Porque vamos pegar um negócio bem ali do lado da casa do velho. Eu acho que dá pra pegar. Pior que eu acho que não dá pra pegar ainda. Porque eu acho que eu tenho que virar de lado. O papel de lado primeiro. O nosso amiguinho só vai pra frente. Ele não vai pra lá. Tá vendo? Ele só vai pra um lado ou pro outro. Ele só mexe no X e não mexe no Y. Ainda. Droga. Mas eu acho que não é o Y não. O Y não é pra cima. Seria o Z, né? O X é a esquerda e a direita. Y é acima e abaixo. Que é horizontal, vertical e tridimensional. É o Z. Ele não vai no eixo Z. Esta merda. Mas eu vou conseguir um negócio. Porque... Não sei se vocês lembram, mas... Tinha um cano. Ai, meu Deus do céu. Para de mandar e-mail, caralho. Olá, Mario. Tá indo trabalhando? O professor aqui. Não sei se você... Não sei se você... Bela... Não... Já... 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 Não, 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 nem esse aqui não. Nem esse aqui não, nem esse aqui não. Aquilo ali eu vou parar lá atrás. É o que eu quero. É esse aqui. Hummm! Pam, 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 pam. Eita aí! Hummm! Ai meu Deus, pera! Aqui... Ali, olha! Ai, que legal! Pô, mas não dá pra bater no negócio. Só pra pegar. Tá. Ok. Vamos usar esses troços aqui então. Mano, eu não me acostumei que... Que você andar esses troços ali com o controle vibra que é uma beleza. O controle vibra é demais, demais, demais. Aqui ó. Bota o Sun aqui. E bota o Moon aqui. Alá, 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 alá. O que é isso? Hahahaha! Muita habilidade. Ai, que habilidade. Isso aí são... Isso aí foi... Foi... Foi a memória muscular. Boa. Tem alguma coisa aqui, né? Acho que não. Tem? Tem um botão de save ali, né? Ah, não tem nada aqui não. Porcaria! Vamos lá então, né? Nossa. Até quando ele pula... Eu acho que isso é o ente de Rumble, né? Que eles fizeram. Quando ele pula no chão, ele faz... Vamos lá! Hookedail! Não lembra pra que serve esse aqui não, mas tudo bem. É esse aqui? É esse aqui, né? Eu posso recuperar a vida. Tá bom. Você tem que começar por cima ou por baixo. Eu lembro muito vagamente. Castelo Hookedail. Acho que não é por cima. Ah, sim! É por cima, sim! Ó! Tá vendo? Tô! Tá apertando pra bater com o troço. Sai! Fica quieta aí! Toma! Só de graça. Toma, só um pra ficar de perto. Vou tirar as asas aí. Pronto. Droga. Eu apertei o A, gente. Eu apertei o B. Muito bom. Nossa, está bem mais rápido do que eu pensava. Tem que lembrar, quer dizer. Não tem mais FP. O próximo level que eu pegava é de FP. Ai, mano, parece que eu estou apertando... Está vindo um antes. Finalmente. Putz. Olha. O novo B. Que eu botei. Toma. Está muito rápido o que eu me lembro. Mas eu acho que agora eu já entendi. Agora eu acho que agora vai, hein? Agora vai, hein? Vamos. Meu Deus! Putz que me pariu. Eu apertei o A, cara. Eu posso trocar aqui? Vamos! Eu acho que é só... Eu acho que é só... Como é mesmo? Eu posso ter covid-19. Bom! Eu sou o Pai aqui! Não! Acabou que eu não acamparei nada do Mario. Aqui, Mario. Vamos dar essa ação, ela pode bater nele. Pronto. Não estava parecendo que esse bicho ia vir. Eles tinham falado que eu podia apertar o botão para impedir o item, que eles jogaram em item. Mas ninguém falou do... O outro apareceu e vim em cima do meu saco. Bom, estou capturando vida, pelo menos. Uau, 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 uau! Uau... Uau... Ah! Vamos ver aqui. Ah, é bounce. Posso tirar por muitos bounce? Não posso. Eu não consigo acertar muitos bounce mesmo? Mais fácil, então, tentar um só, várias vezes. Será que é para voltar, né? É, para voltar. Não é isso que eu quero. Ah, não! Será que resetou os inimigos? Não, não resetou, graças a Deus. Ai, eu estou tentando pular na cabeça dele, caralho. Ai, eu errei. Foi. Pronto, meu bem. Ainda mais que ele está com item ali. Tem que matar ele primeiro. Vai largar nesse item. Pô, meu Deus. Pronto. 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 Eu estou tentando dar um superquart, mas eu não consigo Eu não estou acertando o time mais Pelo menos eu estou ganhando vida E eu tirando um e um Mano, eu não lembro como é que eu aumento de força Eu acho que é com um aumento, né? Eu acho que é com os ataques de Fly Point mesmo É isso aí, hein? Pronto, sai daqui, sai daqui O que foi? Ah não, o que é isso? É seu pai? É Ah, vai, né, ué? Oh Ih, não é teu pai não Oh, meu Deus Olha o Frog ali atrás, não é? Nada aí, caralho Meu Deus Vamos Agora os troços vão começar a se mexer, né? Não é isso? Ah Ah Deixa eu tentar voltar, calma aí Meu Deus, eu não lembro Agora, eu não tenho a se mexer, né? Ah 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 Eu não lembro. Esse aqui é o único que tem um pezinho azul. Agora que eu não lembro. Espera aí. Porra, me ajudou pra caralho você aí. Lembro. Será que não era pra eu ter voltado? Não. Não tá voltado. Foi por causa do macarrão Não! Ele foi mordido por alguma coisa Certo! Certo! Que Naz %$ do L estrelas E agora? Depois eu tiro esse Power Smash. Gente, estou tentando pensar em utilidade primeiro. Porque a situação está complicada. Espera aí, quase que eu fui direto. O próximo vai ser o Flower Power que eu vou fazer. Pronto. Vou salvar. Então, gente. Vou ficando por aqui. Né? Mas na próxima a gente vai tentar ver o que é para fazer. Ok? Tchau, tchau. Tchau.